você alcançou aquilo que está alcançando o seu objetivo estava escutando a Tatiana fala bonito né missionária né abraço a missionária, obrigado pelo áudio é bem a sua irmã Tatiana é irmã Tatiana, é bem vamos então largar a cor agora tem mais um áudio aqui pastor de 44 essa pessoa me resolveu me emocionar mesmo pastor João Luiz, aqui é a Elisiane queria agradecer por ser esse paisão do coração pra mim por ser esse exemplo de fé obrigado por sempre estar orando por mim, por sempre estar presente em todos os momentos das nossas vidas muito obrigado por tudo aqui é Samuel eu quero te dizer que Senhor Melhor vou tu muito e eu te amo tu muito do coração aqui é o José Vitor eu te amo e obrigado por sempre me dar muitos conselhos e ser meu exemplo de fé essa aí na verdade é a essa é a Elisiane essa é a Elisiane a Elisiane e a do segundo casamento essa é a filha do coração e a minha esposa minha esposa quando nós a gente se conheceu e nós casamos ela tinha três filhos em menos de dois anos ela perdeu dois filhos perdeu dois perdeu os dois mais velhos e ficou só essa aí essa aí hoje é é a única é a filha única do casamento da minha esposa daí com a minha esposa já não tem nem filho e o senhor entrou na vida dela ela tinha que dar ela tinha ela tinha ela tinha quarenta e ela tá com cinquenta e oito faz onze anos que nós casamos quarenta e sete quarenta e nove quarenta e nove quarenta e sete é quarenta e sete é e o amor por ela como ela é só ententeada o amor é como se fosse uma filha não muda não muda é lógico que e a gente eu trato ela da mesma forma que eu trato as minhas filhas porque na verdade a gente foi eu abracei elas como eles como meus filhos e eles me abraçaram como pai então hoje quando como só tem a minha esposa e ela eu a gente tem um carinho especial por ela também porque na verdade ela hoje a família dela antes ela tinha mais um irmão e uma hoje ela tem eu é o que eu só tem eu na verdade e as minhas outras filhas então tem essa essa esse carinho assim como eles professam esses esses dois gurizinhos que falaram esses são filhos da irmã dela mais velha que faleceu com tumor na cabeça então o José Vitor tem 13 anos e o Samuel tem 9 são meus músicos na igreja um toca pandeiro outro toca percussão agora só de pichoquinhos então nós vamos fazer o intervalo então aqui logo após também nós vamos fazer leitura também dos comentários do facebook do whatsapp e também do youtube estou partindo para mais uma jornada no ministério que Jesus me confiou embora custe para mim preço caro bem mais que isto no calvário ele falou é doloroso quando chega esta hora pai arrumando as malas sim meu filho vocês vão sair outra vez a gente fica com tanta saudade de vocês quanto tempo vai durar isso pai oh meu filho você está chorando mas lá no céu a saudade vai ter fim as nossas lágrimas Jesus Cristo secará uma coroa preparada lá pra mim e o sofrimento para sempre pintará no salmo 126 versos 6 há um consolo para os nossos corações se muitas vezes derramamos nossas lágrimas há um tesouro para nós para este ano mais lá no céu a saudade vai ter fim as nossas lágrimas Jesus Cristo secará a alma coroa preparada lá pra mim e o sofrimento e o sofrimento para sempre ficará a rádio que não é cardiologista mas mexe com seu coração rádio IECN irmãos vamos então aos nossos patrocinadores aqui nós temos a Viva Mais problema com filhos depressão sentimental você sente-se só nós podemos te ajudar a Viva Mais psicologia ela tem como psicóloga Milaine Amorim Uber você contrata Milaine pelo fone 91560274 eu vou repetir irmãos 91560274 então está aí a Milaine pra quem precisar de uma psicóloga quando a gente fala em psicóloga a gente já acha não é caro mas não é tão caro assim o preço bem em conta vai ajudar a pessoa aqui também posto do ganso do bairro Alvorada espaço amplo aconchegante o posto do ganso conta com conveniência troca de óleos borracharia e lavagem a gasolina dura mais ela é 10% mais econômica e ela é 50% menos poluente também tem o diesel S10 e conta também com teleentrega de gás pelo telefone 3332 2330 um abraço pessoal do posto lá o Jonas a Michelle a Mayra que Deus abençoe as vossas vidas irmãos o pessoal do youtube aqui a irmã Claudete não vou me arriscar nesse sobrenome aqui a irmã Claudete que bom ouvir o herói da fé falando que maravilha medifica estou amando esse programa Deus abençoe Deus te abençoe a irmã Claudete a Sandra Oliveira também botou uns coraçãozinhos aqui a Claudete botou umas palminhas o irmão o irmão Game Braz também não deu para entender Deus te abençoe aqui meu querido mandou assim ao pai do senhor meus amados irmãos aqui é o presbítero Abraão e a família de Canoas na escuta meu sobrinho um abraço a todos os irmãos em Juí que ele colocou em especial o nosso tio e o pastor João Luiz um exemplo de servo de Deus um exemplo mesmo a gente já convidou ele porque aqui na cidade ele é um homem que é respeitado um homem querido o irmão José Vitor Mendes Marques aqui é o Samuel abraço vovô aí a Netaiada mandando abraço irmãos também a a Lúcia Helena tá na nossa audiência e a irmã Marta Carvalho ela mandou dois áudios vamos destacar esses áudios então quero parabenizar esse nosso esse pastor aí pastor João Luiz é um pastor muito abençoado por Deus aonde tivemos o prazer de congregar com eles na igreja há mais de um ano ficamos lá com ele é um pastor é um exemplo de pastor nas horas de tristeza nas horas do choro na hora boa ele tá ao lado da gente ele nunca desampara os seus tá sempre pronto pra ajudar muitas vezes quantas vezes carregou meu esposo pra levar no médico e coisa quando a gente precisa é só ligar ele já tá na casa é uma bênção é um exemplo de pastor é e abençoado por Deus muito aprendemos com ele né que Deus continue abençoando ele usando ele na palavra né cuidando dos seus membros da sua igreja né que tudo de bom vem acontecer na vida dele hoje ele esteve aqui com nós aqui né ficamos felizes esteve orando por nós aqui fiquemos felizes com a visita deles que Deus o abençoe paz do senhor pastor João Luiz é um privilégio ver o senhor aí na rádio o senhor quero dizer que o senhor é um exemplo de pastor muito aprendemos com o senhor valeu a pena nós ficarmos lá em comunhão com a igreja mais de aproximadamente mais de um ano né somos gratos a Deus por tudo que o senhor fez por nós o senhor é um pastor exemplar um pai o senhor é amigo filho filho e que Deus continue abençoando sempre o senhor é na hora da dor na hora da alegria o senhor o senhor está junto com seus membros o senhor nunca abandona abandona ninguém né sempre está presente em todos em tudo né somos gratos por nós fazer parte ter feito parte da sua congregação lá né foi muito bom que Deus o abençoe o senhor continue sendo esse pastor zeloso aí pelas suas ovelhas sua igreja e aí muito obrigado pela visita que o senhor fez pra nós hoje à tarde aqui ficamos muito felizes por o senhor estar aqui conosco glória a Deus também tem aqui mais uns comentários aqui do pessoal do facebook marta carvalho esse é um grande homem de deus esteve aqui hoje orando por nós muito respeito carinho por ele toda sua família onde fomos membros lá foi muito bom sempre estarmos estava do nosso no nosso lado irmã luciana de oliveira eu amo este homem de deus e me orgulho de ser filha do pastor joão luiz carvalho estamos na escuta eu e meu esposo vanderlei de souza de souza irmã adriana também irmão oséias vargas também está na escuta cristian mendonça então escuta cris que deus te abençoe miriam do nascimento a paz do senhor jesus a paz irmã que deus abençoe a sua vida cláudio trindade parabéns pela programação meus irmãos muito bom ouvir este homem de deus e aprendermos com as suas experiências vividas com deus regando nossa fé em cristo jesus pelos seus testemunhos e exemplo de vida olha aí que benção irmão cláudio trindade que deus te abençoe a sua vida irmã almerita colares boa noite a paz do senhor a paz minha irmã que deus te abençoe joão pedro meireles glória ao nome de jesus cristo aleluia amém meu irmão que deus te abençoe também elisiane mendes grande guerreiro meu exemplo de fé miriam nascimento testemunho que edifica nossa fé luciana eu tenho mais um aqui atualizei o youtube agora não tinha entrado mas o jonas santos nosso amigo jonas santos aí genro do pastor né que vai almoçar lá na casa do pastor lá vai comer galinhada lá jonas ele é uma galinha de vez em quando também jonas o jonas colocou assim esse louvor preço caro era um louvor era um louvor muito que emociona o saudoso pastor frauxes que foi fundador da igreja em juí da obra restauração professor do pastor jonas glória a deus certeza abraço jonas glória a deus pastor ainda vamos ficar nesse nesse clima de áudio aqui a gente tem tem mais dois áudios o senhor conhece a lucimara conhece a lucimara e uma 29 e a luciana o senhor conhece há quantos anos olha a luciana 37 anos ela não mandaram um recado conhece bem conhece a luz e criança saudações a este povo de deus e também ouvintes da rádio também quero deixar aqui a nossa homenagem a este grande servo do senhor que é pra nós um exemplo de vida e de fé que é pastor é pai é amigo em todas as horas onde na qual tem nos passado uma grande sabedoria com uma grande humildade também para com todos pai quero que saiba que és muito importante pra mim me orgulho muito de ser sua filha amo você então deixo aqui um grande abraço de seu genro Cláudio e também da sua filha lucimara a paz do senhor jesus cristo queridos irmãos e ouvintes da rádio aqui quem está falando é a Luciana filha do pastor João Luiz esse homem que eu gostaria de homenagear nessa noite dizendo a ele que eu amo muito admiro muito a sua vida meu pai pastor João Luiz não só eu tenho certeza que toda a igreja obra da restauração em Juiz a sua família seus genros netos que o senhor seja abençoado sempre na presença do senhor gostaria de deixar uma meditação em João capítulo 10 versículo 11 que Jesus deixou essa parábola dizendo eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas eu sei que Jesus deixou esse exemplo para nós seguir e deixou esses homens consagrados por Deus pastores responsáveis pelo rebanho de Cristo para levar a palavra do senhor as almas necessitadas e esse homem de Deus pastor João Luiz tem feito isso na sua trajetória tem pregado tem falado tem anunciado e eu sei que Deus é fiel e Deus ele vai recompensar a todos que levam a palavra dele a sério e com amor fazendo a vontade dele eu desejo de todo o meu coração que o meu pai seja abençoado em tudo na obra do senhor cada vez mais eu amo muito admiro muito e peço a Deus que Deus abençoe sempre a sua vida e conserve ela junta de nós para nos ajudar nesse caminho que é maravilhoso servindo a Jesus que os irmãos fiquem na paz do senhor deixe o meu abraço meu carinho a todos meu e do meu esposo Wanderlei que o senhor seja muito feliz pai amo muito o senhor fica com Deus beijos Deus abençoe a todos em nome de Jesus emociona 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 e muito e muito a bíblia diz que os filhos são herança do senhor e a gente para a gente como pai eu no caso se cada uma enviar uma já se vai o programa ela se vai orar mas a gente fica muito feliz que Deus abençoe a Luciana a Luciana a Aline a Lucimar a Cristiane a Sandra a Tati a Luciane são sete a casa das sete mulheres mas a gente fica muito feliz pela vida que Deus tem nos dado é muito gratificante é muito gratificante porque a família é é é um campo muito fértil que Deus tem dado para a gente família a gente consegue ver fluindo muito amor para a vida isso nos estimula a continuar lutando e procurando o melhor de nós braço apertar para todo mundo as minhas filhas e os meus filhos que foram chegando os gêneros não são seus filhos faz parte da família também né é netos pastor nós temos mais um áudio aqui pastor é nós temos mais um aqui que maravilha de 1 e 13